Agora pega esse ranch Hã? Ranch Uma chave inglesa? Pega Peguei Vem aqui Aonde? Aqui? Dentro de um buraco e abre esse ventilador aqui Com a chave inglesa Uuuuh Agora vai tendo um lobby de ar Não vai... É assim como faz ar, você tem que esquivar Hoje nós vamos em busca do marcador insano Como que chama Marcos? Poeira estelar e em inglês é Stardust E em português poeira estelar Será que vamos conseguir? Eu não sei Eu não sei E você sabe? Eu só sei que você deve deixar um like neste vídeo E se inscrever no canal Porque está começando mais um Find the Markers Ó pai, antes que a gente ganhe o Stardust Eu quero te mostrar Tá vendo aquele marcador aqui? Olha Esse marcador Aqui ó Em cima Você falou em cima e mergulhou na água Marcos? É pra você ver o marcador A gente precisa ficar em um lugar alto Isso na minha cabeça é aquele halo que a gente conseguiu? Tá vendo aquele marcador ali? Ah no telhado o marcador vermelho Eu peguei aquele marcador E quer ver como? Mas esse é o Stardust? Não, eu quero te ensinar esses marcadores primeiro Qual é o nome desse? Sunburned Sunburned? Vem aqui me segue Sunburned Ok Agora é só fazer esse hobby mini Vamos de mini hobby no cipó Aqui Consegui Agora a gente vai É por aqui que chega Olha na minha tela primeiro Olha na minha tela Tá vendo aquelas pedrinhas ali? Ah Olha Olha na minha tela Tô vendo No meio? What? O que você quer fazer é ficar nessa nuvem aqui E você pegar essa galinha Pera eu não vou conseguir Ali a nuvem Aqui? Ai Pega Pega Marcador galinha Agora Tá vendo aquele Esse é o difícil? Tá vendo aquele hobby invisível? Tá vendo esse hobby invisível? Tô, tô vendo E tá vendo o teto ali? É só pular no teto Olha Bum Nossa Marcos Isso foi uma manobra Pera aí Será que consigo? O teto ali ó Só pular? É só pular Let's go! Queimadura solar Dois marcadores difíceis Marcos Agora Agora Vamos pegar o Sunburst agora Quer dizer O Stardust agora Pera, pera Tem um verde ali ó Da árvore Eu já peguei? Ah eu acho que sim Aqui dá pra ver mais coisa Deixa eu... Eita! Ah não, ali a gente já pegou Aqui me segue Dá pra olhar todos os telhados agora Quer pegar o Stardust? Eu quero Stardust Pra onde a gente vai? Ah Aqui vou pular na água Pra não machucar Aqui Pronto Tá vendo aquelas casas abandonadas? Aonde? Aí ó Tá vendo aquelas casas abandonadas? Tá vendo? Perto do washable kiddom Sim Ah é ali dentro que tá? Foi ali que eu encontrei O marcador que tava faltando Não, não, não O Stardust não tá dentro da casa Ele tá no Mars Ok Isso aí Aqui Aqui em cima Agora pega esse ranch Hã? Ranch Uma chave inglesa? É Pega Peguei Agora me segue Pra que serve essa? Que que? Ah eu já peguei Ah eu já peguei aqui Tá, 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 tá É... É o do martelo Me segue Pra onde? Aqui Vamos Agora você vai aqui Aonde você tá me levando? Agora você já sabe A gente precisa ir no Mars Ah tem que ir pra Marte? É tem que ir pra Marte Ah esse é insano Por isso que tá um pouco rebuscada a coisa Aí agora a gente vai aqui Pra Marte era por aqui É aqui Entra aqui nessa nave Papai eu tenho certeza que você não tem esse marcador Em cima do... Esse daqui olha Pera tá brincando que tem um marcador em cima do foguete Marcos Não é só escalar Ah só andar? É, era Ah ok Assim olha Assim Subo Marcador de óleo Que que é isso? Você encontrou vários Marte É né? Vamos aqui Agora E agora? Lembra quando a gente pegou... Qual era o nome? Opa tem um aqui embaixo ó É tem um aí Pera Você já tem Você não teve? Marcador foguete a notinha Agora Qual era o marcador que a gente pegava? Dois marcadores no foguete Olha isso Você já tinha esses marcadores no foguete? Escreve aí nos comentários Lembra quando a gente pegou esse Supernova? Lembra Isso eu lembro Que era do código de core? Sim É ali onde que a gente pegamos A gente vai ali Ei não esquece que a gente tem o Ranch Ah é O Ranch é a chave inglesa né? Chave inglesa em inglês Chave inglesa em inglês Se chama Ranch E não chave inglesa Aqui ó Apesar dela ser inglesa Não fala assim em inglês Entra Entendeu né? Agora vem aqui Aonde? Aqui? Tem que ter um buraco E abre esse ventilador aqui Com a chave inglesa Uh Agora vai ter no lobby de ar Não vai É assim como faz Você tem que esquivar ali Você vai aqui Aqui Eu tenho que voltar tudo Aí pula e pula Tem que ir pra Marte não Tem que ir pra Marte Tem que ir pra Marte Ali tá o marcador Ganhei Nossa É assim como pega Mentira Mentira Eu já tenho um S Mentira Verdade Eu achei que era um pouco mais difícil Pra mim vai ser difícil Aí eu entro aqui Aí você é só esquivar os ledes É pra esquerda? É Pra esquerda Viro Pulo Pulo Yes Yes Primeira tentativa Marcador Poeira Estelar É disso que eu tô falando Olha que bonito Tem outro insano que eu quero te mostrar Ele é bonito hein Tem outro insano que eu quero te mostrar Outro insano? Outro insano E aí os médios Deixa eu ver quantos eu tenho até o momento Ah é O nosso objetivo é pegar tudo 159 marcadores eu tenho galera O Marcos tem 174 E você tem quantos? Escreve nos comentários agora pra eu ver Deixa eu ver Não eu não tenho todos Você tem mais do que eu então me ensina a pegar alguns aqui Marcos Olha eu tô precisando de alguns médios Deixa eu ver se você já tem esses médios ó Dos fáceis eu já encontrei todos Ó todos Dos médios tá faltando marcador gato Marcador chocolate Escuro Dragão Congelado Nossa tá faltando vários Marcos Vê se você tem todos os médios Não eu não tenho Você tem o marcador gato? Não Também não? Peraí Lave clip Nem a gente tem Você também não tem o chocolate Vai no spawn Vai no spawn Galera como pega o marcador dragão nível médio? Por favor escreve nos comentários O Marcos não lembra Eu lembro Era tipo no washable kingdom e tem que Sabe aqueles orbs que teve no aleatório no mapa? Ah de ficar acendendo? Tem que ativar em uma ordem E eu não sei a ordem Hummm A primeira coisa que você quer fazer é ir no candyland 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 Não dentro do candyland O bioma dos doces? Cadê? Aqui Aí você vira aqui Aqui Aí vai ter um lobby Tem que ficar com cuidado Cadê? Aonde você viu isso? É o que? É o que? Tem que shake clock Eu recomendo Por que Marcos? Por que? Esse é pra pegar o que? Pra pegar aquele marcador bem ali ó Tá em cima disso Uh Ele é muito difícil É por aqui? É fácil Não Onde era? Já me perdi aqui Marcos Não era aqui olha Aqui aqui né Lembra ele tá no lado desse botão Não Não tá aí Que susto eu já tenho Peraí eu não tenho esse Eu não tenho esse Pai Sem querer Aonde que tu caiu? Eu caí em alguma coisa secreta que nem eu sei aqui Marcos Deixa eu sair Eu quero esse Pai fica aí Eu vou sair Ele é o que? O cowboy? Não é o flamingo É o flamingo Flamengo Peraí eu vou sair Aqui ó Onde é? Aqui ó Ai caí de novo What? Onde eu tô? É É ali que eu tenho que ir ó É Acho que bugou É aqui ó Cai aí Vê se você tem Não tenho Let's go Pra onde eu tenho que ir Marcos? Ah Pra pegar aquele marcador que eu tava rolando é esse aqui ó É Aqui Tem que usar shift lock eu recomendo Eita peraí Aqui Eu recomendo shift lock Ah eu não vou conseguir Marcos Cai pra mim aí por favor Agora Eu tô de shift lock ó Eu tô de shift lock ó É muito difícil Olha lá Ninguém tá conseguindo Só você consegue Uh Uh Pronto conseguiu Que isso Marcos Isso é nível expert Não é nível insano Cadê ele? Nossa Nossa Tava bem ali Você acha isso mais difícil do que o difficulty Olha esse hobby Ah impossível não vai dar Marcos Ai eu já consegui Eu queria espaço Aí Agora você tá Agora Olha o tamanho desse hobby Aqui Que pequeno né Você quer dizer bloco Ah Eu consegui Se nem você tá conseguindo Marcos Acho que eu nunca ia conseguir Totalmente não Tô bom um pouquinho Nunca na minha vida Olha a finura desse bloco Ah Não Ah Tava indo tão bem Vai sem pressa Traz um pouco pra cá Pra você Aí Vem agora se melhorou Traz pra cá Ups Você tá indo muito pra frente Tira a primeira pessoa Não tem como Eu Eu gosto Eu gosto de primeira pessoa Mas não tá dando certo Me ajuda Eu ganhei Eu consegui First person Vem agora Vai Marcos Você consegue Aí Eu já consegui Vai Marcos Você consegue Ele tá ali na frente Marcos Eu sei né Mas tem blocos pequenininhos Ó Um Dois Só três Tenta aí Antes O que você acha só que antes ó Um Isso Dois Antes Isso E Let's go Marcador de cinza pedra Seria pedra cinza não Não cinza pedra É pedra cinza ou cinza pedra É pedra cinza ou cinza pedra Let's bora Sabe o que é isso na nossa cabeça galera É um halo Isso é um halo Significa que a gente encontrou todos os marcadores do deserto Por isso tem um deserto Um cactus Quando você encontra todos os marcadores De um mesmo bioma Você ganha essa coroa Se você não assistiu Volta e assiste Todos os marcadores do deserto A gente conseguiu Acho que no penúltimo vídeo Se eu não me engano Falando nisso A gente tem mais de 20 vídeos de Find the Markers Aqui no canal Volta e assiste depois É só pesquisar Brancoala Find the Markers No Youtube Ok? E se inscreve no nosso canal né Que assim você não perde nenhum vídeo Outra coisa que você pode encontrar Aqui na nossa descrição do vídeo Sabe o que é? O link Para você obter As roupas do time Brancoala no Roblox Que é essa roupa azul Que eu to vestindo muito style Tem amarela Tem preta Igual o time Brancoala ta vestindo aqui Ah! Elas estão disponíveis lá no Roblox E o link ta aqui na descrição Papai você vai ficar meio surpreso Mas eu quero te mostrar outro insano Outro? Outro que chama o balloon marker Balão? É Essa eu quero ver O que você quer fazer? Você quer fazer a mesma coisa Me segue Todo mundo me segue gente Todo mundo seguindo o Marcos Por aqui time Ok Aqui de novo? É Aqui Lembra daquela pedra? A gente precisa ir de novo para ir no ar De novo? É Tem que pegar aquela galinha de novo Deixa eu ver Aqui 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 E agora eu faço o que? Deixa eu ver Galinha de novo E? Aí você tem que fazer esses obstáculos É o que? Tem que fazer o obstáculo invisível Mas aí é difícil Ah Aí esquece Marcos Não é Esquece muito Tudo que envolve obstáculos Olha esse É esse? É mas eu Sabe o que eu recomendo? First person Para você ver melhor Hum Nossa Eu recomendo que eu vou cair Deixa eu ver Uh Eu recomendo que eu não caí Marcos Ainda Ainda Ai eu caí Nossa caí na água Ainda bem A galinha que já é difícil Imagina o outro A galinha já é difícil Consegui Agora eu venho por aqui Pulo aqui Aqui na ponta Aqui tem Tem dois ó Um e dois Ai que um tá alto Deixa eu tentar ir lá no de cima já Será que consigo? Deixa eu ver Lá em cima já Vou pular dois ó Ha! Noo Não dá Marcos Até a galinha eu acho que eu chego Vamos ver Galinha Cadê você galinha? Galinha Yes Galinha sempre tem que conseguir Vai Não tô em shift lock hein Vai Eu venho mais pra cá Vê aí se você consegue Sai da frente Obrigado Barco Eu vou tocar uma música pra você relaxar Ok Vê se você consegue Tá um pouquinho desafinado Marcos Mas eu acho que vai dar certo Vai Marcos Que música eu toco pra você? Yes Conseguiu? Marcador do balão Marcador do balão Marcador do balão Obrigado Obrigado Choca Yes Agora sim O Marcos sempre salvando né Marcos Se você chegou até aqui deixa um like no vídeo Lembra de acessar a loja Passpad Olha que style Um tapete para o seu mouse com o Marcos e o Koala Azul Sabe o que você encontra também na loja branco Sabe o que você encontra também na loja brancoala? Mochilas brancoala Moletons brancoala Pijamas Meias Livros E muita coisa nova chegando Confere lá Loja.brancoala.com Link na descrição Se inscreve no canal e deixe sugestões de jogos de Roblox para a gente agora nos comentários Que jogo você gostaria de ver aqui no canal? Um beijo Um abraço Fui Fui